São oito cursos de capacitação de graça, no total são 100 vagas. Olha, os mais procurados até o momento são o de designer de sobrancelha, manicure e pedicure. Se você tem interesse em fazer um desses e aumentar aí a sua renda, quem vai explicar para a gente como é que você deve fazer para se inscrever é o Wellington Oliveira, o diretor aqui do Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro. Wellington, esses cursos, essas vagas estão disponíveis para quem é do Distrito de Ajapi, é isso? É isso mesmo, para quem é do Distrito de Ajapi e Ferraz. Para estar vindo inscrever, eles podem estar indo no nosso polo mesmo lá no Centro de Qualificação de Ajapi ou estar vindo aqui no nosso polo de qualificação aqui de Rio Claro ou entrando em contato com o nosso telefone. Agora, a pessoa tem que trazer quais os documentos para se inscrever então? RG, CPF, comprovante de residência. E é importante que o comprovante de residência seja de Ajapi, para estar dando prioridade para o pessoal de Ajapi e Ferraz. Agora, além do design de sobrancelha, manicure e pedicure, quais são os outros cursos que estão sendo oferecidos? Nós temos os cursos na parte de costuras, que a gente já tinha, o ano passado já demos lá, e agora temos os cursos de cor de cabelo feminino e atrizão lá tem patchwork. E os cursos são de duração rápida, né? Isso mesmo, os cursos vão de um mês a dois meses, cada curso tem o seu tempo certo, mas são todos os cursos rápidos, acabando uma turma, a gente já coloca a outra turma no local. E esses cursos acontecem onde? No Centro de Qualificação em Ajapi mesmo, esses estão abertos para o Centro de Qualificação de Ajapi. Logo, logo nós estamos abrindo aqui em Rio Claro para todo o pessoal de Rio Claro. Então, para a semana que vem, é isso? Já estarão disponíveis vagas para esses cursos aqui para o polo de Rio Claro? Sim, aqui vamos ter muitas novidades aqui em Rio Claro, já podendo vir a semana que vem para se inscrever aqui em Rio Claro. A Joia, muito obrigada pelas informações. Olha só, reforçando então que essas vagas, desses oito cursos, eles estão disponíveis para o polo de Ajapi e também de Ferraz. O Centro de Qualificação fica na Avenida 1, José Lucas Rosa, número 304, lá em Ajapi. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às três da tarde. Nátaly Oliveira, de Rio Claro. Nátaly Oliveira, de Rio Claro.